Amigos ligados no sexto round está no ar a edição de número 275 do nosso podcast a sua resenha semanal sobre MMA Renato Rebello aqui como sempre abrindo alas e hoje vamos falar de um tema delicado e duas bolas quicando aí bem tristes né primeiro Donald Cerrone que foi nocauteado mais uma vez são cinco derrotas em seis lutas sendo que a outra é um no contest né uma luta sem resultado que na verdade só foi sem resultado porque o Nico Price levou uma falta né deu dedada no olho do Cerrone porque ele estava apanhando bastante também então o Cerrone que já disputou cinturão sempre foi top de duas categorias diferentes começou a perder começou a perder aí depois começou a perder para caras mais fora da tabela agora já perde para desranquear é nocauteado por desranqueado com duas derrotas nas últimas três lutas ameaçado de demissão então a situação do Cerrone está muito feia e o que ele disse pós luta é preocupante e a gente ainda tem o caso do Diego Sanches na última semana que apareceram vídeos perturbadores aí nos últimos dias e para isso eu quero bater um papo aqui com o time caseiro desfalcado né rapaz que o André ou Carrano mais uma semana de férias né impressionante é uma coisa assim que na história dos direitos trabalhistas nunca foi visto nada parecido de alguém que tira mais férias do que trabalha né Carrano boa tarde um grande abraço para você e lamentável esse cidadão né boa tarde Renato boa tarde amigo sexto round pois é né quando você começou a falar eu até pensei pô cara vou são só só 15% aqui né do além do do time caseiro o André corresponde aos outros 85 né tirando você mas é você lembrou um ponto importante é isso né essa quantidade de férias do André realmente é um negócio que precisa ser estudado eu inclusive bato nessa tecla aqui semanalmente que quando a gente né foi começar a trabalhar e tudo você colocou comigo e falou olha Lucas é normal né você tem dois dias de férias aí por ano você tem sábado domingo trabalha normal e tal e eu achei que era assim que funcionava um cara inocente pouco vivido também não tem muita experiência com trabalho achei que era isso vendo o André começa a pensar talvez a gente precise rediscutir essas condições quem sabe aí quatro dias né seis dias pelo menos para eu poder ter aí dois por cento do tempo de folga que o nosso amigo galã de Niterói tem talvez é isso também né o Renato talvez o que está me faltando é esse sex appeal é na verdade o pior para mim é o exemplo né porque eu estou aqui batendo batendo na tecla de um de um regime de trabalho japonês né de que fim de semana não existe que férias é para fracos né esse tipo de coisa e vem o André nesse ritmo completamente quebrando a minha linha narrativa mas é isso seguindo em frente meu querido Carrano você que analisou né o fight night do último fim de semana a vitória da brasileira Marina Rodrigues né que tá perto aí chegando perto do cinturão do peso palha apesar da luta não ter sido como peso palha né até porque pegou a luta em cima do laço né dá para bater o peso mas o que que você achou aí da luta primeiro assim o resultado né a luta do Donald Cerrone é o Cerrone tá com 38 anos acabou de completar né então não vai fazer 39 esse ano mas ele tem uma quilometragem monstruosa né são 52 lutas não 54 lutas profissionais de MMA só de MMA mas o Donald Cerrone para quem não sabe ele tem um passado no kickboxing então você adiciona aí mais dezenas de lutas né em que é porrada na cabeça cérebro chacoalhando o Donald Cerrone que ficou conhecido exatamente por topar qualquer um em qualquer lugar em qualquer momento e agora ele ele que sempre entregou entregou 17 finalizações e 10 nocautes no MMA agora já foi nocauteado pela oitava vez né e oito nocautes em competição fora os dentro da academia é muito dano é muita coisa é os neurônios vão se desfazendo né e o que que você achou dessa luta com o Morono ficou a impressão de que não tá dando mais não tem mais competição ou foi uma coisa mais circunstancial olha Renato não é algo circunstancial né se a gente olhar o o histórico recente do do Cerrone ele tem sido realmente ele tem gradativamente abaixado o nível de competição ao qual ele consegue chegar o que é uma coisa natural assim acho que isso aí a gente não preciso nem dizer aqui que a gente fala isso com de forma respeitosa e mais no campo da análise acho que isso é claro pra todo mundo né mas é isso ele começou dentro dessa 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 sequência negativa que ele tá agora né desde que ele subiu pro pro peso meio médio na verdade começou duas lutas antes né ele chegou a perder pro Tony Ferguson e pro Justin Gates no peso leve depois voltou pro peso meio médio e aí emendou aí mais quatro lutas sem vitória começando com aquela derrota pro McGregor que teve um no contest com o Nico Price na metade do caminho e foi gradativamente abaixando né um pouco esse nível de competição ele pegou claro dois tops ali dos leves o Ferguson tava na fase muito boa naquela época ainda depois o Justin Gates que também era um cara que tava pra disputar o cinturão a luta contra o McGregor claro também um lutador ali de nível muito alto embora na categoria de cima né que não é naturalmente a dele é só um parênteses ô Carrano é eu concordo com você né são três tops mas foram um nocaute o McGregor foi um nocaute em 40 segundos o Justin Gates foi um nocaute no primeiro round e o Tony Ferguson no final do segundo round o Donald Sertone é pois é tava com aquela foto né icônica do olho dele absolutamente quebrado o osso orbital né não exatamente então assim ele já tava ali no nível essas lutas não foram das mais competitivas ele não tava perto de ganhar nenhuma delas e aí teve a derrota pro Anthony Pérez que já é assim um cara que é um peso leve natural né e ele sofreu essa derrota precisão unânime a luta aí você já abaixa mais um pouco o sarrafo o Nico Price como você falou foi uma luta que virou um no contest né mas ele realmente assim tomou dano pra caramba ali não tava e agora é só pra deixar claro Carrano Faustinho aqui o rei da interrupção o Nico o no contest foi porque o Nico Price caiu com maconha né um nível muito alto em competição né tinha sido empate na luta foi empate majoritário né um deu vitória do Nico Price dois deram um empate e o Nico Price pelo nível de THC entrou fumado né então ele tava completamente tava em narnia o maluco né a luta inteira achou que tava lutando contra o cowboy de verdade depois essa do Alex Morono que foi cara assim não foi das lutas mais competitivas e o Alex Morono assim com todo o respeito né a ele mas ele não é um lutador que tá no nível é desses caras que a gente que a gente tinha colocado assim pra dizer nome a nome né não tô nem falando de histórico momento e com o agravante entre aspas de que o Morono entrou na luta assim aos 48 do segundo tempo né ano passado ele foi nocauteado em 27 segundos pelo Kaylin Williams o Kales o famoso Kales Williams pois é 27 segundos então assim cara é aliás gostei muito dessa chegada sua próxima ao microfone me lembrou o Casimiro Renato que gosta foi muito bom inclusive gosto gosto de você gosto do Casimiro também e cara é isso né acho que o Serrone passando por é nítido essa queda de nível não é não é algo pra falar assim ah foi circunstancial a gente tá vendo dia após dia luta após luta ele tendo dificuldades estando abaixo de um nível de competição cada vez mais baixo é e a treta é o seguinte né depois da luta você publicou aqui no Instagram do sexto round a aspa é a seguinte eu sei que agora vai haver muita especulação sobre a minha aposentadoria mas isso não passa pela minha cabeça foi uma noite de M mas vou voltar pra casa tentar melhorar e torcer pro UFC não me mandar embora não vou parar assim eu jamais encerraria meu legal dessa forma então Donald Serrone negando né que esse é o fim da linha pra ele agora você que foi diretor de marketing do Brave né lida com lidou bastante com esse tipo de situação né de dúvida o que você faria no lugar do Dana White porque Donald Serrone por um lado não recebe pouco né ele é um lutador bem pago e frequente então você vai ter que pagar aí 3 4 vezes por ano na casa de sei lá a bolsa dele deve ser uns 300 pau alguma coisa assim né é você ele é caro né ele não entrega mais esportivamente isso tá óbvio né como a gente disse aqui o degrau tá baixando baixando e ele continua perdendo sendo nocauteado porém entretanto todavia é um cara folclórico é um cara popular ainda com 4 derrotas e 1 no contest seguidos ele foi Colman Event ok caiu caíram lutas né ele não seria Colman Event mas pelo nome que tem o fã desatento bate o olho e Donald Serrone luta interessante é um cara que historicamente tá acostumado a entregar boas lutas não sei se ele teria muito valor de mercado caso o UFC o dispensasse agora né se o Scott Scott Cooker não tá pegando mais esses caras perfil desses caras caros e enfim de carreira mas o Dana White ainda pode tentar achar que ele agrega pra Fight Night o nome dele é um chamariz o que que você faria agora entre o custo custo benefício é complicado né cara assim a gente é eu até vim muito com essa ideia na cabeça assim pra gente quando você me passou o tema e tal que não cabe né a terceiros tomar decisões sobre a carreira de uma pessoa né o cara tem que decidir sobre isso o que não quer dizer também que terceiros não possam ter opiniões sobre esse assunto né eu não vou chegar e segurar a mão do Serrone e falar não vai lutar mas eu posso achar ou eu posso crer com base em alguma coisa que a gente tem de evidência enfim de sinais que o melhor caminho seria A ou B né então acho que isso aí também tem que ficar claro e embora seja muito complicado assim ter primeiro uma conversa com ele seja pessoalmente eu acho que o Serrone já tá no UFC e no WC também então é um cara que já tá sob o guarda-chuva da Zufa a tempo suficiente pra ter uma boa relação eles poderiam ter uma conversa direta se não alguém na empresa enfim sabe mas eu acho que fica muito frio falar pô RH vai conversar com você aí não sei se valeria acho que valeria ser o próprio Dana White bate um papo com o cara chama ele pra jantar enfim ou conversa com ele por telefone pra entender mais ou menos como é que tá a cabeça dele mas assim o UFC faz isso constantemente indicando pra ele falando olha cara situação é essa e essa a gente não acha que você deve continuar por esse e esse e esse motivo enfim eles já empurraram muita gente pra esse caminho o próprio Diego Sanches que é o também assunto desse podcast e que seria o adversário do Serrone originalmente eles meio que casaram essa luta dos dois porque o Sanches tinha entre aspas prometido que seria a última luta da carreira dele é o Carrano mas eu acho que nesse caso acho que não tem convencimento não porque o cara já tá dizendo eu vou continuar lutando independente do que o UFC acha mas aí o UFC tem uma capacidade a questão que eu tô botando pra você é se você é o UFC você dá mais uma luta pra ele sabendo que ele não vai ele não vai ah ô Serrone você pode ser comentarista aqui Serrone você pode ser embaixador aqui não eu quero continuar lutando campeão você vai me dar mais luta ou não vai me dar mais luta se você é o UFC você dá mais luta ou você fala cara é melhor você seguir seu caminho primeiro eu tentaria conversar e porque assim ele vai lutar mais uma vez conversa irmão não fuja da responsabilidade não vou não não vou não mas é assim é porque ele vai que ele vai lutar é fato entendeu então assim eu tentaria trocar essa ideia pra ver se era possível eu falo olha cara faz uma luta despedida a gente tenta pensar em alguma coisa se for possível claro e viável pelo lado da empresa óbvio isso é tudo especulação fazer uma luta despedida pra ele acha o adversário bem na medida ali e tal faz essa luta uma luta às vezes até como você falou ele é um cara que pode pegar um comment event fight night por exemplo alguma parada desse tipo vamos supor colorado é abril pô bota ele lá pra lutar pra lutar em casa e tal Demi Amaya podia fazer ele Demi Amaya numa despedida dupla Demi Amaya vai pegar o Belal Mohamed independente do resultado faz uma despedida dupla né o Demi tá falando que o Belal é a última luta dele mas ele e o Serrone inclusive ele e o Serrone competiram muito tempo pra ver quem tem mais vitórias né mais lutas e tal faz sentido seria uma assim fazer essa oferta pra ele pra tentar inclusive veja é você tá tipo olha cara eu tô tipo meio que é isso esse é o trabalho de negociação né tô te convencendo você vai fazer o que você quer mas eu tô também conseguindo algo aqui se não fosse possível se o cara fosse redutível e falasse não eu tenho mais sei lá x lutas no meu contrato eu vou lutar todas elas se não for aqui eu vou lutar em outro lugar cara sinceramente nesse ponto assim principalmente como é um cara muito notório que tem uma um né é conhecido do público e tal à medida que isso vai ficando mais como foi o caso do Diego Sanchez né assim a gente o Serrone não tem evidências que ele tem dano cerebral nem nada do tipo etc e tal mas acaba chegando um ponto que vira mais um passivo né uma preocupação do que qualquer outra coisa e aí é virar pra ele falar amigo então infelizmente você tá pra sua conta porque a gente tá tentando e o UFC faz assim assim a gente tem inúmeras restrições a várias práticas e políticas que o UFC tem mas eles tem um histórico de ter esse tipo de cuidado quando o atleta já começa a chegar no ponto que ele vai sendo acoteado demais e tal ele sempre tem essa conversa que eu falei sabe é ele não ele tipo assim não dá plataforma entendeu se o cara quiser continuar por sua conta e risco é o que o Carrano disse né é meu amigo se você quiser lutar até a morte não tem o que você fazer né não é sua esposa nem filho que vai te conhecer é você com você mesmo mas o UFC o que ele pode fazer é tirar a plataforma e aí cara e ele segue por conta e risco e aí se o Cerrone quiser ir pro Bare Knuckle quiser ir pra qualquer outro evento ele vai ser contratado porque ele é o Donald Cerrone agora o UFC ele tem esse medo né de que quando não tá ficando competitivo o cara tá caindo sendo nocauteado em sequência o UFC não quer continuar criando imagens feias para veteranos que não tão mais conseguindo competir com caras ali vai chegar aquele ponto do BJ Penn né que porra pra ele continuar no UFC o UFC tem que procurar vasculhar o evento ou contratar um cara novo pra ele vencer e pega mal pro UFC também né cara se for olhar assim institucionalmente esquece esse lado humano e pessoal que obviamente é muito importante mas o UFC é vendido e é de fato assim o auge né o ápice do esporte então assim você começa a ter lutadores por mais conhecidos que eles sejam que não tão no seu auge ou que não tão entregando o máximo o mais alto nível de performance e competição pega mal pro evento você olha e fala assim caramba velho o UFC não era pra tá sabe os melhores e aí você pô pega no mesmo dia vamos pô o Bellator faz uma lutaça os caras falam é o que ó o melhor evento do mundo é aqui olha aqui o que que tá acontecendo aqui o que tá acontecendo no UFC então isso aí também tem esse ponto é e no mesmo do mesmo lugar a luta na verdade o Cerrone talvez tenha sofrido por isso né porque a luta era com o Diego Sanches que é outro cara que também já tá ali num fim muito claro inclusive essa era pra ser a última luta do Diego Sanches eles que treinaram juntos por muito tempo na Jackson's MMA e os dois saíram de lá né o Donald Cerrone treina hoje no próprio rancho e que é o BMF Ranch né de novo o BMF e o Diego Sanches saiu pra tristemente treinar com o guru doido lá né e aí o vídeo que você postou no Instagram do Seis Round também é uma coisa assim de né de interditar de interditar de mandar a polícia e fechar o estabelecimento né porque pra quem não viu vai lá no Instagram do Seis Round você tem o Diego Sanches de cabeça pra baixo como se fosse um morcego fazendo a posição da mão da Lotus né como se estivesse meditando e o sequeladão lá dando tapa, chute, soco nele na testa, na cabeça o coach motivacional né bicho e tiveram algumas últimas lutas do Diego Sanches que assim eu acho que foi do Jake Matthews né a última ou até do Michael Kiesa que o Joe Rogan eu lembro que ele se perguntou será que o Diego Sanches treinou pra essa luta e tá nesse nível né de que ele achar que o domínio do autoconhecimento mental vai lhe trazer resultados esportivos porque o cara teve algum tipo de lavagem cerebral ali das mais pesadas né então o Donald Cerrone pegaria uma luta muito mais fácil pelo menos contra um cara que não tá no auge físico como o Alex Moroni tem 30 anos e de repente poderia ser uma noite que o Donald Cerrone se saísse bem né e não foi o caso o Diego Sanches foi cortado né não tem mais uma casa e os dois você acha que os dois estão na mesma situação ali de degradação física e talvez psicológica ou é diferente? aparentemente né assim lógico a gente só pode julgar eu não conheço nenhum dos dois no dia a dia né a gente vê o que eles fazem publicamente por mais que tudo o Cerrone é um cara que bastante sensato ainda né nas suas falas ele tem algumas coisas ele admite por exemplo que é um cara que é é um gastador compulsivo gasta dinheiro com esportes radicais com apostas não sei o que e tal que obviamente são comportamentos que podem levá-lo aí a ruína em diversas formas porém é o Diego Sanches é outro nível né cara é é realmente assim como você falou é papo de de ligar pra polícia e pedir pra interditar e o cara tá fazendo um é uma sessão tortura aquilo ali não é assim tá certo que o soco dele também não é o mais técnico né dá pra ver lá ele não é um um power puncher mas de todo jeito né cara aquilo ali é uma sessão tortura de pendurar a pessoa de cabeça pra baixo botar ela pra entre aspas meditar e ficar dando soquinho chute e o diabo nele não tem outra finalidade que não seja isso e e o Diego Sanches não só isso né as declarações dele ele é um tá aparecendo muito confuso quando abre a boca inclusive né aquele o outro vídeo extremamente constrangedor é aquele momento dele e do Joshua Fabia tentando né uma altercação verbal ali com o pessoal do UFC os comentaristas e tal e ele fica parado do lado acho que se eu não me engano o Stefan Bonner filmando né e o Joshua falando como se ele fosse um negócio assim cara absurdo mas o Diego Sanches já passou dessa aí há muito tempo né a última vez que ele lutou contra um cara que era top top mesmo já tem aí uma cara né exatamente Carrano até porque ah mas não tá tão ruim ele tem uma 22 derrotas e uma vitória a vitória foi contra o Michel Pereira né que ele tava apanhando que nem boi ladrão basicamente né e a outra foi contra o Mickey Gol né que é o cara que que é um menino é tinha pô o moleque tinha e acho que na época ele já tava com um pouquinho menos de 10 lutas profissionais e foi um cara que entrou no MMA pra lutar no MMA assim no UFC basicamente pra lutar com o CM Punk né então assim você vê a diferença do parâmetro de comparação né não e olha só de novo o pessoal tá me sacaneando que eu repito isso toda hora né que o diabo está nos detalhes mas olha só mas tal ué é mas as últimas 4, 5, 6, 7 lutas do Diego Sanches tá são 4 derrotas 2 nocautes brutais pro Matt Brown e pro Alia Quinta no primeiro round ele foi absoluta o Michael Chiesa limpou o chão com ele o Jake Matthews fez a mesma coisa foi um massacre a luta pra quem não viu e o Michel Pereira estava usurpando física e emocionalmente né as duas vitórias são contra o Craig White quem é Craig White é um inglês que vem de 5 derrotas consecutivas perdeu as duas lutas que fez no UFC depois foi pro Cage Warriors perdeu 3 lutas de Cage Warriors perdeu as 3 e foi finalizado em 2 e o outro é o Mick Gal que é o menino que quando lutou com o Diego Sanches tinha acho que tinha sei lá peraí deixa eu ver aqui tinha 7 lutas é tinha é exatamente tinha 7 lutas tinha 78 tinha 7 lutas profissionais exatamente então é um menino recém-chegado ao esporte que chegou como o Carrano disse pra pegar o CM Punk o Instagram do Diego Sanches é uma coisa triste é só a imagem do coach dizendo que é perseguido que o UFC vai atrás dele que ele tem medo de ser morto pelo UFC todas as imagens de bastidores que ele filmou escondido dizendo que estava sendo perseguido que os comentaristas tinham toda uma agenda contra ele são situações absolutamente normais não tem nada ali ele gravou a ligação telefônica com o advogado do UFC é uma conversa absolutamente normal triste não uma situação triste mas já marcou o Brave já marcou o Bellator e o Bare Knuckle pra continuidade da sua carreira o Scott Cooker já disse que não tem interesse vamos ver se alguém alguém vai ter interesse né de novo até se o Cowboy for liberado alguém vai ter interesse em pegar esses dois pela notoriedade até da situação você acha que não é mídia esse coach o Diego Sanches todo mundo fala todo mundo lamenta isso é publicidade pro evento que trouxer ele né e agora o lance é o seguinte né Carrano a gente vê esses dois não são casos exclusivos no MMA pelo contrário cada mês a gente tem um caso diferente de um veterano que não está em boa situação já está começando a acumular danos e segue remando segue na carga querendo continuar a lutar o que você acha dessa situação nessa impossibilidade de parar tem muitos motivos a gente já debateu aqui alguns deles né tem um vício na atenção a diferença de como você se percebe né sua própria personalidade porque você passou aí 10, 15, 20 anos sendo um lutador brabo temido visceral guerreiro as pessoas te veem te admiram tiram fotos te enchem o saco pra dar entrevistas querem a sua companhia pagam pela sua presença na noitada as meninas olham pra você você tem oferta você tem dinheiro você tem poder né o soft power que você fala tanto e aí de um ano pro outro é tudo muda você passa a estar do outro lado da espada você passa a ser nocauteado tem hate na internet as pessoas começam a dizer que você nunca foi nada disso que você tem que parar que você é frágil que você não tem mais força e que você está superado e isso tudo é uma porrada no psicológico e a maioria que a gente vê nos últimos tempos simplesmente é como se fosse um vício você quer mais uma dose de dopamina de euforia de adrenalina de apreensão e você não consegue e você vai perdendo você quer mais e quer mais e existem alguns casos feios o que você acha? como é que a gente pode ajudar quem está nos ouvindo de repente passar alguma mensagem positiva em relação a isso? Pessoalmente isso é uma coisa que eu percebo em quase todo esporte a gente vê muito entrevista e você também gosta muito de acompanhar biografia de atleta entrevista com atleta ex-atleta e a gente é meio que um denominador comum aquela história das duas mortes o atleta ele morre duas vezes a primeira quando ele para de atuar profissionalmente no esporte que ele compete e a segunda quando ele de fato morre e é sempre uma coisa muito difícil porque essa primeira ela é voluntária você está escolhendo deixar aquela vida que basicamente é tudo que você conheceu até aquele momento então na maioria dos casos quase todos os esportes por mais que no MMA por exemplo o cara migrei depois de velho mas você que nasceu no ciclo das artes marciais aquilo ali é o que você fazia por mais que quando é jovem você está treinando só você não compete profissionalmente não ganha dinheiro para aquilo mas é visando isso a médio e longo prazo então é meio que a única forma de viver que você entendeu a sua vida inteira você está mudando aquilo em um determinado momento porque obviamente o tempo chega e as coisas mudam mas em outros esportes é difícil para caramba a gente vê mas o grande problema acho que o grande X da questão das artes marciais isso também não estou inventando a roda não mas é que nas artes marciais você tem a questão do dano físico direto que existe dano existe lesão em outros esportes existe mas e à medida que você vai envelhecendo elas vão ficando mais comuns também mas os esportes de combate eles são a noção básica deles é isso é destruir o corpo do adversário então é muito mais agravado e essa linha fica muito mais tênue um tenista um jogador de futebol um jogador de basquete que às vezes vai tentar levar a carreira até 45 anos 44 anos ele não vai ser mais competitivo em alguns casos raríssimos tipo sei lá o Tom Brady vai mas você tem ele não vai ser competitivo a gente já vê muitos atletas grandes que terminam a carreira em clube pequeno ou às vezes um tenista que era pica número um do mundo e acaba jogando ali perdendo a primeira rodada de Grand Slam e isso assim tem aquela imagem esportiva nossa o cara que eu cresci vendo o André Agassi está perdendo a primeira rodada do US Open que tristeza mas não é o cara sendo literalmente espancado entendeu então assim é aí que eu acho que tem que existir essa noção um pouco de diferenciar de não tratar da mesma forma e de ter esse cuidado eu acho que aí cara é 100% psicológico sabe é esse trabalho de entender que existe uma vida depois que você vai ter que pensar nisso você não pensou até esse momento em algum momento você vai ter que pensar o que vai fazer porque não importa não dá pra postergar essa decisão pra sempre empurrar com a barriga porque em alguma hora ela vai chegar seja empurrada você garganta abaixo ou que você tome e saia nos seus próprios termos mas é uma coisa assim inevitável que vai ter que acontecer e aí nesse caso não é responsabilidade tá eu não acho que seja responsabilidade do evento mas eu acho que como acontece de forma espontânea e tudo poderia rolar de forma institucional pro UFC fazer isso tentar ter esse trabalho de tentar dar um pouco de não vou dizer de guiar mas assim sabe um pouco de mentoria de carreira e de vida mesmo pós-luta de forma institucionalizada isso é uma coisa que vai custar muito pouco pra organização traz um PR legal traz um marketing bacana eles não tem obrigação de fazer isso eu não acho que eles tenham não mas poderiam fazer de forma voluntária pra gerar primeiro esse impacto positivo na comunidade do MMA e também pra eles próprios isso voltaria acho que muito fácil pra eles em termos de publicidade e também de interesse geral acho que poderia ser um caminho também pra dar uma amenizada acho que seria bacana ter alguém externo que pudesse ter essas conversas com os atletas e levar eles a entender que vai acabar em algum momento queira você ou não e que você tem que ter um plano você tem que pensar e que a sua vida vai seguir e que pô cara legal você fez sua vida inteira mas agora começa um outro capítulo é um tipo um plano de aposentadoria mas assim eu a ideia é ótima e tem muitos lutadores que continuam ali trabalhando viram comentaristas tem pô Dominic Cruz Michael Bisping Daniel Cormier Tyron Woodley Paul Felder quem mais Richard Evans Till Sonnen todos eles viraram comentaristas você tem por exemplo Forrest Griffin no PI só que assim não tem os cargos ah não não é pra virar não é pra virar um cabide de emprego mas assim é mais essa parte de ajudar na transição e como eu falei voluntário obrigação e tudo não tem não você quer o Diego virando mentor de jovens isso aí seria perigosíssimo inclusive os jovens tem que o mentorizar ele mas eu entendo o que você tá dizendo de ter alguma coisa mais elaborada até por exemplo uma pequena aposentadoria não sei qual seria o impacto eu já tava pensando nisso e de novo eu tô falando aqui sem ver o balanço sem ver a receita não sei se é viável economicamente mas por exemplo quem tem mais de 30 lutas no UFC que não deve ser tanta gente assim a gente pode dizer sei lá deve ter o que uns 10 cabeças que fizeram mais de 30 lutas no UFC alguma coisa assim mais ou menos isso é de você pô pagar sei lá bicho 5 mil 5 pau por mês um cara desse 5 pau vezes 30 quanto dá a gente tá chutando números aqui só pra ter um argumento 5 vezes 30 você que é bom em 150 mil dólares por mês porra 150 mil dólares por mês bicho o Dana White deve gastar o chefe pessoal dele no PR entendeu comida pra galera lá pros diretores então porra você dá esse tipo de coisa você não teria por exemplo uma porrada pública como foi aquele caso do qual foi o nome do rapaz que o MMA fighting fez Spencer né Spencer Fisher é porque o apelido dele é The King pois é de que porra um cara que sofreu danos de longo prazo ele fez carreira em outros lugares ele não lutou só no UFC mas pô ele esteve no UFC também né e assim vai ter gente que vai ter dano de longo prazo e quem esteve mais no UFC sofrendo e tal você ter uma pequena aposentadoria pela empresa cara é um custo que sai na urina e é tipo assim é um porra é até digno né uma coisa digna e de ajuda etc e tal sabe uma coisa Renato desculpa até te interromper tem um o UFC não tem hoje ele não trabalha com aquele eu acho que até pra poder evitar qualquer tipo de vínculo empregatício que poderia gerar outro tipo de processo mas talvez dê pra fazer isso de forma não sei assim eles teriam que ver isso juridicamente e também dentro do âmbito da empresa como é que eles fariam mas o UFC hoje não tem um plano que chama 401k que é 401k que é um plano de aposentadoria nos Estados Unidos não existe a aposentadoria pública então é um plano privado mas é o mais comum que é o que ele é patrocinado pelo empregador enfim eu não sou um especialista em previdência americana mas se você der uma procurada aí você vai entender melhor mas basicamente é isso é um plano de previdência como se fosse aqui no Brasil um plano de previdência privada que você vai lá e paga pra ter sua aposentadoria mas ele é patrocinado ou copago junto com o empregador é algo que poderia ser feito implementado é, então olha só olha só forçando esse argumento seu o Diego eu tava contando aqui enquanto você tava falando o Diego Sancho tem 35 lutas no UFC somando o TUF e as lutas normais 30 lutas de repente eu falei um número muito alto mas sei lá 25, 20 alguma coisa assim se o Dana White chega agora pro Diego Sancho fala o seguinte Diego cara não tá rolando etc e tal mas se você não lutar mais se você se aposentar do MMA a gente você entra na aposentadoria do UFC e você ganha 5 mil reais pro resto da sua vida entendeu é um argumento pro cara ele vai ter 5 mil desculpa 5 mil dólares 5 mil dólares nos Estados Unidos você tem uma vida pô de classe média legal né uma vida de classe média bacana 5 mil dólares seria o que 25 mil reais aqui então pô sabe e aí você agora se você voltar a lutar você perde a aposentadoria porque tem uma coisa assim entendeu de você suporte né de dar um suporte pro cara e tal bom essa é só uma ideia né não sei se é viável qual é a situação mas o outro ponto Carrano é que todos esses caras esses lutadores atletas de alto rendimento de alto nível é difícil como eu disse você se separar da personalidade né do fighter do guerreiro mas também existe a noção de que a vida acaba de que você envelhece de que você perde a sua testosterona sua força física etc 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 e todos esses caras eles têm habilidades e um conjunto de forças que a maioria dos seres humanos não tem e isso vai de força de vontade de visão de longo prazo de capacidade de repetir né de automotivação são coisas que a maioria da população não tem então de repente você ter essas virtudes essas habilidades empregarem outras coisas por mais que você não seja mais jovem por mais que de repente é o momento da energia da juventude tenha passado com essas características disciplina foco né todas essas coisas que englobam a profissão se você empregar isso numa outra profissão num outro ofício né e der tempo ao tempo e for inteligente e estudioso e tiver uma visão legal esse tipo de profissional ele é um profissional raro até porque nos Estados Unidos que tem o lance do você sabe muito bem disso né dos esportes com os estudos se os caras não vão pra carreira esportiva empresas nos Estados Unidos costumam apensar das faculdades caras com o passado atlético é o que você citou do comentarista né não dá pra todo mundo ser comentarista não dá pra todo mundo ser analista do PI não dá pra todo mundo ser treinador porque senão vira cabide de emprego não é um deslocamento natural de mercado de trabalho mas eventualmente à medida que o tempo for passando também eu acredito que vão se abrindo novas possibilidades as pessoas vão entendendo né o que que dá pra fazer ó daqui eu posso sair pra cá posso sair pra lá e sempre vai ter um ou outro que vai destacar realmente por conta de todos esses fatores que você citou aí é a carreira é muito difícil né e às vezes pra prosperar você precisa estar num nível de imersão né de de obsessão por aquilo e outras possibilidades outras portas não passam pela cabeça né mas de novo a janela de oportunidade é pequena e é sempre bom pensar no segundo tempo porque ele vai chegar espero que chegue né isso que é sinal que você vai viver mais mas meu querido Carrano um grande abraço pra você temos é claro temos o abraço da cobrinha né você que viu o Fight Night acompanhou de perto Fight Night no último fim de semana o que que saiu ali de estranho olha Renato é bom a gente tem o abraço da cobrinha né claro eu pensei muito esse foi o abraço da cobrinha que geralmente o abraço da cobrinha é um negócio assim que me ocorre em um momento eu falo beleza vai ser isso aqui pronto acabou mas eu fiquei pensando muito falei cara vai aqui vai ali mas eu acho que não dá pra não mandar um abraço da cobrinha para o evento de sábado como um todo né porque foi um evento assim cagado foi totalmente assim tudo é pessoal que lutou não tem nada com isso não tá inclusive pô parabéns pra Marina até citei um dos argumentos que eu fiz na resenha pós-luta de que ela venceu a Zika e venceu a Michelle Waterson mas esse evento 10 lutas canceladas 10 lutas perdeu 3 lutas em menos de 24 horas caluta na pesagem lutador ficou doente a Amanda Ribas foi diagnosticada inclusive com covid poucas horas antes da luta aliás tá bem ela segundo os relatos aí do pessoal do MMA Fire que bom né melhoras pra ela também teve luta principal caiu cara uma das primeiras lutas olha a doideira uma das primeiras lutas anunciadas pra esse evento foi Holly Holme e Juliana Penha olha o tempo que tem nisso a Holly Holme já machucou já saiu já foi mãe tem netos tem netos vai disputar o cinturão olha o tanto que esse evento tá então assim não dá cara vai ter que ser pro evento como um todo só desse evento ter saído já é uma vitória mas não vai deixar de receber o abraço da cobrinha porque foram dois eventos pelo preço de um foram 20 lutas anunciadas 19 lutas anunciadas pra saírem 9 mais lutas canceladas do que realizadas não tem o abraço do Pachequinho mas então eu faço as honras da casa e defendo o meu ponto de vista antigo Gregor Guilespe maravilhoso o seu é o abraço do Patriotic o seu é o outro abraço o nosso querido pescador parrudo nem tão parrudo assim ele é até pequeno pra peso leve mas é impressionante como ele venceu via cansaço o famoso chain wrestling ele tava cansado respirando pesado mas é aquele negócio quem tem mais garrafas pra vender e o Carlos Diego é aquela queda de novo e de novo e de novo single leg de novo e de novo e de novo e o Carlos Diego Ferreira tava muito bem não tava arranjando nada no chão o Gregor Guilespe não tava conseguindo o que dar mas chega uma hora que o cansaço se estabelece e um cara que tá acostumado a entrar em queda tantas vezes acaba prevalecendo impressionante ali vitória no pulmão né o Carrano não foi muito uma grande vitória dele e isso o Diego vale lembrar que ele havia não batido o peso por muito foi tipo papo de 2kg se eu não me engano e isso com certeza cobrou um preço o desgaste quando você não consegue bater e você tenta dar aquele um pouquinho algo a mais pra poder cortar mais um pouco pra não ficar tão feio e tal isso cobra muito e foi inteligente o Guilespe ele mandou muito bem achei que ele ia vir meio bolado por conta do último resultado o hype meio que tinha acabado não lutou de forma extremamente estratégica venceu e eu consegui ouvir daqui de Divinópolis Renato a 600km do Rio de Janeiro o seu grito de chupa é o Gregor Guilespe agora ele tava levando atraso ele tava levando a pior em pele foi quase finalizado no chão tava feia a luta pro Gregor Guilespe mas na insistência mesmo ele agora é o 12º do ranking e só não vencerá a Habib no Magomedov porque o Russo se aposentou né Carrano todo mundo sabe disso ele correu pô Renato pô na hora que ele viu você falando ele falou não deixa eu ir embora aqui beleza então pessoal um grande abraço a todos voltamos semana que vem espero que o André não tenha mais férias né é possível não descartem essa possibilidade mas é isso um grande abraço a todos vocês e quem quiser escutar o podcast tem o Spotify Google Podcast Apple Podcast e até mais tarde que hoje tem resenha também chau chau it's all over